Eu podia mostrar a todo mundo, pessoal de vários lugares do Brasil, aliás uma honra para a gente, quem está vindo a São José para conhecer a Nikkei, para almoçar conosco e conhecer a marcenaria do seu Milton, seu João e seu Laroca, os grandes mestres. Eu não sou nada, eu só enrolo. Não me engana que eu gosto. Eu não sou nada. Os Unidos jamais terão vencidos, eu não sou o melhor, eu sou apenas o máximo. Eu sou mais ou menos. Olha só, olha a angulação dele. Não, e olha os dentes. O triângulo você não vai achar um triângulo. Como é que você vai? O dente é pontiagudo, é diferente. Isso aqui já é depois da minha época. Esses aqui eu vim dizer que já era, você joga fora e compreendeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto